Além de ter mobilizado o Brasil, ele trouxe, ele traz uma comissão julgadora de peso como todos esses poetas que estão aqui, então uma comissão que eu diria ilibada uma comissão respeitável, justamente para testar o que se fez aqui hoje Nós fizemos esse edital, pelo edital nós iríamos escolher 40 poemas o concurso seria em duas instâncias, primeiro a escolha de 40 poemas para constar numa antologia que vai sair posteriormente e desses 40 nós tiraríamos, então não quer dizer, a comissão julgadora tiraria 10 poetas que seriam os finalistas, os classificados Bom, a comissão julgadora achou por bem e ela tem todo o direito e todo o respaldo de escolher 20 poemas Daqueles 40, então, por conta de que não houve exatamente uma satisfação para a comissão de modo geral, então foram tirados apenas 20 poemas que vão constar nessa antologia Eu gostaria de dizer isso aqui, que a comissão julgadora tem toda a autoridade para fazer isso Então, hoje nós teremos aqui 10 finalistas que irão apresentar os seus poemas Alguns, evidentemente, não puderam vir porque uma outra coisa muito importante também, muito interessante é que houve selecionados do Rio de Janeiro, de São Paulo, daqui do Maranhão, do Piauí Teresinha, no interior de São Paulo, então houve realmente uma distribuição muito boa do Pará também, desculpa aí, mas também do Pará, de Marabá, do Pará Santo Inês Santo Inês, claro, de Santo Inês também Carlos Denise, poeta Carlos Denise que está ali, de Santo Inês representando também o nosso estado Então, para vocês verem o peso que teve esse concurso Quer dizer, nós temos, evidentemente, aqui nesse auditório Mas há pessoas hoje no Brasil todas ligadas também, antenadas Como está acontecendo aqui, justamente por essa mobilização do Instituto Carvalho Júnior Então, aqui nós temos que ver ele